Música Boa noite patriotas, forte abraço e mais uma notícia para vocês Aqui no site Renova Mídia do jornalista Tarsísio Moraes, fundador do Renova Maia sugere cortar salários de servidores para prorrogar auxílio emergencial Antes de tudo patriotas, gostaria de pedir que se inscrevesse no canal e desse o seu like Compartilhasse também para que a gente pudesse crescer Pois bem, vamos para a notícia, sem muito delongas Segundo Maia, abre aspas O salário dos parlamentares em relação aos custos tem uma diferença um pouco grande Ao comentar sobre a sugestão do presidente da república, Jair Bolsonaro O deputado Rodrigo Maia, DEM, Rio de Janeiro Presidente da Câmara dos Deputados, afirmou Nesta terça nove, que não tem problema em debater redução no salário dos parlamentares No entanto, Maia defendeu Participação de todos os poderes para compensar a prorrogação do auxílio emergencial Pois bem, aí ele diz aqui Eu tenho defendido quase que sozinho a necessidade dessa repactuação Se todos os poderes topassem cortar Um percentual para garantir os 600 reais Eu tenho certeza que o parlamento vai participar e vai defender Isso aqui, patriotas É o Rodrigo Maia É Respondendo O presidente Que mais cedo, veja bem o que foi que o presidente falou Vamos aqui Pegar aqui as palavras do presidente Bolsonaro está aqui Sugere cortar salários de políticos Então veja bem Aqui no Renova Mídia também O que foi que o Bolsonaro disse Antes do Maia dizer aquilo ali Bolsonaro disse o seguinte Vamos ver aqui O que foi que o Bolsonaro falou Auxílio emergencial Pronto, está aqui O presidente da República Jair Bolsonaro comentou nesta terça-feira Sobre uma possível ampliação do auxílio emergencial Concedido em meio à pandemia de coronavírus Bolsonaro disse que deputados e senadores Que defendem o pagamento de mais duas parcelas De 600 reais do auxílio emergencial Pensem na redução dos próprios salários Para garantir os recursos Ao final da reunião ministerial em Brasília Bolsonaro declarou Eu sei que tem parlamentar que quer mais duas parcelas de 600 reais Tudo bem Se tivermos um programa para diminuir o salário do parlamentar pela metade Grande parte do salário desses parlamentares Será usado para pagar isso Aí tudo bem Eu pago até mil reais por mês Não tem problema nenhum Mas dizendo de onde vem o recurso Não podemos nos endividar A ideia do governo é pagar duas parcelas extras de ajuda Mas com o valor reduzido pela metade Isto é 300 reais O que ele diz A gente não tem como Cada parcela é um pouco mais de 40 bilhões Impacto para os cofres públicos Não tem possibilidade Da nossa dívida continuar crescendo dessa maneira Então a ideia da equipe econômica A minha também É mais duas parcelas Talvez de 300 reais E aí continuou o jogo Continuou o jogo Eles dois De gladiando Vamos aqui ver o que foi que o Rodrigo Maia falou Rodrigo Maia Que depois disso aqui o Rodrigo Maia falou de novo Então vamos ver o que o Rodrigo Maia disse Olha o Maia respondeu O salário dos parlamentares em relação aos custos Tem uma diferença um pouco grande Vai ficar distante para cobrir Mas se todos os três poderes estiverem de acordo Para cortar salários Por alguns meses Para garantir os 600 reais O parlamento está disposto a sentar na mesa e conversar Então pois bem Patriotas Essa é a notícia da noite E agora eu vou aqui Falar o que é que eu penso O que eu penso é o seguinte Vocês lembram Da primeira vez que surgiu a ideia De dar o auxílio emergencial Certo? Que o parlamento queria dar Os 300 E o Bolsonaro aumentou O Bolsonaro queria dar 300 O parlamento queria dar 500 E fechou o Bolsonaro dando os 600 Pois bem O Rodrigo Maia Desde daqueles tempos Há uns dois, três meses atrás Ele vem tentando ser o pai da criança O pai da criança do projeto Então é o seguinte Naquela primeira oportunidade O Bolsonaro já cogitava A diminuição dos salários dos parlamentares E não somente dos parlamentares Era dos três poderes Judiciário O Legislativo E o Executivo Pois bem Agora está se correndo Para a terceira parcela do auxílio emergencial E O Bolsonaro Em consulta Paulo Guedes Ministro da Economia Ele sugere Que só vai dar Para dar Possivelmente Duas parcelas De 300 reais Então O parlamento Já disse Que Quer dar os 600 Só não disse De onde vem A verba Né Porque o governo Bolsonaro já falou Não vai imprimir moeda Né Porque aí vocês sabem O que é que acontece Quando imprimir moeda Vai ficar numa situação Mais difícil Né Aumento de juros Inflação E aí o negócio Vai complicar Porque aí no lugar de você Nem que você receba mil Desse auxílio emergencial Ainda não vai dar Para comprar um quilo de feijão Então veja bem O Maia Diz que ainda vai ter que Se sentar Para conversar Aqui é um assunto Que não tem o que conversar Desde a primeira oportunidade O Maia já era Para ter colocado em pauta Por que? O Maia diz assim O salário dos parlamentares É uma É muito pequeno Né A parcela é muito pequena Para cumprir Para cobrir esses gastos Do auxílio emergencial Para a população O que eu acho engraçado É o seguinte Esses parlamentares Não se sacrificam em nada Eu acho que está na hora Agora deles se sacrificarem Fazer a sua parte Afinal de contas É o povo Que coloca eles lá Se eles não puderem fazer isso Num momento de crise Aí fica mais difícil A gente acreditar neles Agora o que eu acho engraçado Rodrigo Maia Dizer que Essa parcela é muito pequena Para cobrir os gastos Mas ele não imagina Como é que vive Um cidadão Normal Com um salário de R$ 1.045 Porque O dele é Lá nas alturas Além dos seus benefícios Como auxílio Não sei o que Auxílio paletó Segurança Acessoria Tudo isso Aí o cara Num momento mais difícil Que o país vive uma crise Teve a primeira oportunidade Está tendo a segunda oportunidade Agora E Eu sugiro Para o Maia Já que ele sugere Cortar salário De servidores públicos Sugiro Ao Maia Que ele Comece cortando dele Aí ele ainda diz Assim Tenho certeza Como é que ele diz aqui Deixa eu voltar aqui Ele diz o seguinte Se todos os poderes Topassem Topassem Ele está falando em que? Ele está falando Quase que negando Quer dizer Está na dúvida Se todos os poderes Topassem Cortar um percentual Para garantir os 600 Se todos os poderes Cortassem Topassem Topassem Cortar Então é o seguinte É muito chão ainda Para a gente discutir Isso aqui E vamos aguardar Como é que vai terminar Esse negócio aqui Né Eu vou deixar o link Aqui do Renova Mídia Na descrição Conseguir Pelo menos uma vezinha Cortar os salários Deles aqui Eu acho que já está Mais do que na hora Então valeu A notícia era essa Vamos aguardar aí Como é que vai se desenrolar Forte abraço E até a próxima Mais uma vez Eu peço Dê o like Se inscreva Compartilhe Valeu